Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no meu dia a dia. Que alegria nós estarmos juntos para, iluminados pela Palavra, experimentar a Graça de Deus. É isso. É por isso que existe o programa A Bíblia no meu dia a dia. Para que eu e você, em contato com a Palavra, experimentemos aquilo que Deus tem para falar conosco, para nos instruir e para mostrar os passos que eu e você precisamos dar na vivência da fé e na experiência que a Palavra nos traz. Vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando Carta de Paulo aos Romanos. Então, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de estudo bíblico. Nós, no capítulo 1, vamos meditar nos versículos do 16 até o 32. Vamos colher de Deus o que Ele quer falar conosco a partir do nosso estudo bíblico de hoje. Vamos lá? Versículo 16, do capítulo 1. Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda impiedade e justiça humana daqueles que, por sua injustiça, reprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidos pelo intelecto, através de suas obras, desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Trocam a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por tudo isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural. Como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher, e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E porque não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Praticaram então todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigantes, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. E apesar de conhecerem o juízo de Deus que declara dignos de morte, os autores de tais ações não somente as praticam, mas ainda aprovam os que a praticam. Olha só como Paulo já começa mostrando a culpabilidade da humanidade, da humanidade que não acolhe o Salvador e que não acolhe a redenção. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque hoje, até mesmo na igreja atual, vamos pensar no tempo atual, aqui ele está falando da igreja dos romanos, a igreja que estava em Roma, e a igreja atual, nós, povo de Deus, muitas vezes estamos com uma mentalidade corrompida. Sim, senhor, e sim, senhora. A gente tem aprovado pecados, a gente tem aprovado, muitas vezes, pessoas que estão no pecado. A gente não tem mais coragem de dizer a verdade como ela deve ser dita, porque a gente quer, desculpa usar até uma gíria, mas a gente quer ficar bem na fita com todo mundo. Mas o caminho da salvação não é o caminho da boa reputação, não é o caminho de ser aclamado pelo mundo, considerado pelo mundo, aplaudido pelo mundo, mas é o caminho de sermos queridos por Deus. E a gente tem que dizer, pecado é pecado, e Paulo descreve aqui, inclusive, aquilo que hoje, muitas vezes, está em voga, a relação antinatural de mulher com mulher, homem com homem, ou seja, ele está falando da prática homossexual, que já está lá nos romanos, lá atrás, olha lá. E ele está dizendo que são práticas que demonstram desvios. E de onde vêm esses desvios? Já vem do desvio do relacionamento com Deus. Aqui eu estou dizendo da prática, eu não estou aqui trazendo nenhuma palavra condenatória a alguém que tenha uma tendência relacionada à homossexualidade. Preciso ficar bem claro, a Bíblia mostra isso, lá em Levítico, no capítulo 18, versículo 22, também no capítulo 20 de Levítico, versículo 13, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 10. Mas Paulo vai mostrar exatamente a humanidade culpada, corrompida, por não acolher e não buscar o conhecimento das verdades eternas e da divindade. Muitas vezes é mais fácil adorar os ídolos. O que Paulo está dizendo aqui? Trocaram o culto, a adoração ao Deus verdadeiro, para adorar homens. Por quê? Os gregos faziam estátuas de homens e os egípcios de animais. E eles desviavam o coração da adoração ao Deus verdadeiro para adorar os falsos deuses. É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que entrar no contexto para não cair num fundamentalismo bíblico de dizer que hoje os católicos são adoradores de deuses, de falsos deuses. Isso aí é lorota para quem não conhece a escritura da maneira que ela foi escrita e entende a mensagem. Paulo está falando para os pagãos que cultuavam falsos deuses. Vamos pensar lá em Zeus, que os gregos adoravam e tantos outros. e os egípcios faziam imagem de animais. Então, portanto, o que Paulo está querendo dizer? O evangelho, ele transforma o coração. E aquele que aceita o evangelho vai experimentar a graça do conhecimento, das perfeições invisíveis de Deus. Não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade. E isso é percebido pelo intelecto, através das suas obras, da criação do mundo. E uma das grandes punições para aqueles que cedem aos prazeres carnais, e aqui Paulo descreve cada um, vai dando os nomes, né? Dos prazeres carnais. O problema é que eles anuviam a nossa mente e nos impedem de conhecer verdadeiramente a Deus, de experimentá-lo. Quando nós buscamos a pureza do coração, quando nós buscamos deixar o evangelho transformar a nossa vida, a nossa mente fica aberta à revelação. Nós vamos conhecendo o poder de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, e nós vamos percebendo que esses prazeres baixos são desvalorizados por aquilo que é a grandiosidade da salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, paixões vergonhosas, escolhas erradas, embotam, e aqui já é um castigo, né? A pessoa que escolhe ficar no pecado, ela não consegue adentrar é os mistérios de Deus. Eu quero dizer para você que agora está comigo nesse estudo bíblico, tenha coragem de romper. Se você vive em algum estado de pecado, desse que Paulo está citando aqui, eu peço ao Espírito Santo que te dê o arrependimento sincero de seus pecados e você vai buscar o sacramento da confissão. Se você está em pecado mortal, eu quero dizer o pecado mortal impede você de conhecer aquilo que Paulo está dizendo para nós no texto de hoje, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade. Confesse-se, volte ao estado de graça e você vai perceber que Deus te dará força para vencer cada um desses pecados que são reprovados. Deus acaba permitindo que aqueles que escolhem e permanecem no pecado experimentem esse reprovado modo de pensar e acabem se aprofundando ainda mais naquele estado de pecado que os torna insensíveis. Hoje, Deus quer nos falar que Ele quer nos dar um coração sensível, um coração disponível ao trabalho, a ação dEle e Ele quer fazer na nossa vida uma obra transformadora. Qual é a mensagem que eu colho de Deus hoje? O Senhor me dá uma nova chance de romper com o pecado para crescer no conhecimento de Deus e seus mistérios em Cristo Jesus. Paulo chega já determinado em mostrar a humanidade culpada, mas a humanidade não permanece culpada quando ela aceita a redenção. A minha humanidade, a sua humanidade. E hoje, eu digo para você, acolha a redenção de Jesus Cristo e faça um firme propósito. Eu não aceito mais o pecado na minha vida. Eu vou viver na graça para que a graça de Deus me conduza nesse caminho da perfeição, da vida interior, da intimidade com Deus. Vamos pedir o Espírito Santo, a graça de Deus em oração para que nós vivamos corretamente aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida? Senhor, a proposta é de uma vida radical, de radicalidade, de abandono do pecado, de aceitar de uma forma tão real, concreta, a sua salvação, a sua redenção, que me leva a viver uma vida santa, uma vida interior, uma vida de intimidade. hoje eu quero pedir para mim e aos meus irmãos uma força sobrenatural, um arrependimento sincero dos meus pecados e que o Senhor conceda aos meus irmãos e às minhas irmãs um arrependimento dos seus pecados e que cada um possa buscar a reconciliação para ter a mente educada naquilo que é a revelação, aquilo que é o poder, a divindade, aquilo que é a ação do Senhor, aquilo que é a obra do Evangelho. Senhor, retira de nós toda e qualquer atitude que muitas vezes aprova o pecado ou até mesmo vive no pecado escolhendo os prazeres, escolhendo aquilo que é, Senhor Deus, ínfimo diante da grandiosidade do seu poder, da sua graça e da sua salvação. Então, redima agora a minha vida, a vida dos meus irmãos e toca-nos com o seu Espírito Santo para que a nossa humanidade culpada seja redimida no sacramento da penitência e redimidos pela força do seu sangue preciosíssimo, nós também consigamos viver na sua graça e na verdade do seu Evangelho. Toca em mim, toca nos meus irmãos para que verdadeiramente o Evangelho aconteça na nossa vida. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, Deus quer que nós vivamos de uma maneira correta, coerente a nossa fé, abandonemos o pecado, não condenamos ninguém. Nós não somos chamados a condenar ninguém, nós somos chamados a propor a salvação. Não concordar com o pecado não é condenar, mas é oferecer à pessoa a possibilidade de conhecer a verdade e ser liberta do seu pecado, daquele mal onde ela está enfiada e que torna que ela fique cega e insensível à graça de Deus. Tenha coragem. Deus abençoe você, a sua família, nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma